Hoje eu vou dar essa sugestão de como recuperar um espelho quebrado Esse é um espelho que encontramos jogado aqui em nossa rua Ele tem uma moldura bonita, porém o espelho está trincado A ideia aqui é remendá-lo com outro tipo de espelho Que é esse espelho adesivo que você encontra em algumas lojas Esse daqui, por exemplo, eu comprei pela internet Então eu começo aqui tirando esses remendos que tentaram fazer aqui Em seguida eu posiciono o adesivo de espelho sobre o trincado desse espelho aqui Fazendo aqui uma composição Então aqui tem mais ou menos como eu quero que esse adesivo fique posicionado Então vejam aqui Esse é um adesivo como os outros adesivos Você vai tirar a parte de trás Onde está a cola do nosso adesivo E na frente tem a película protetora que você vai tirar depois Então vejam Eu colei eles Pode observar que alguns eu até mudei de posição E em seguida eu tirei a película protetora Observe aqui que nem aparece mais aquele quebrado do espelho Aquela parte trincada Ele fica sobreposto então fazendo essa composição Que fica uma composição bem bonita para a decoração E esse é o resultado final Eu gostei muito do resultado Espero que você também goste Ficou muito bonito Enquanto não aparece o rachado trincado ali do espelho E ficou uma peça diferente e nova para a decoração Espero que você tenha curtido essa ideia Para reaproveitar um espelho quebrado Não esquece de deixar o seu like e compartilhar essa ideia E até a próxima